Salve galera, retornando aí com Chrono Trigger aqui no futuro na Bodão Gameplays. Se você não é nosso inscrito, por favor, deixa aí já o seu joinha, sua inscrição, badala o sininho pra receber as notificações, não necessariamente nessa ordem, mas vem fazer parte aí do nosso canal que a gente tá com vários quadros, vários programas muito legais. Deixa eu tirar o óculos, senão o Chroma Key come aí depois na hora da edição. E heróis, então vem com a gente se divertir com o Chrono Trigger, solta essa vinheta! Bora, 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 voltamos aqui além das ruínas. E vai! Carregar este arquivo? Por favor. Tá, então da última vez a gente parou por aqui, ó, dá uma baixadinha. Calma aí. Beleza, minha gente, voltamos aqui do domo onde nós estávamos. Eu adoro falar voltamos aqui, já perceberam nisso? Que tipo, todo vídeo eu tenho que fazer um esforço do caramba pra não falar essa frase. Descendo ali perto da escada, o Doan, que é esse velhinho, vai falar aí pra nós. Vocês planejam descer? Claro que sim! Por que não? Nós fizemos várias tentativas, mas eles sempre falharam. As tentativas, no caso, né? Bem, não há nenhum jeito de saber o que vai acontecer se não tentarmos, certo? É tão bom ver jovens intrépidos por mudança. Intrépidos é uma palavra muito legal, né? Cuidado então! E voltem vivos! Bora! Então a gente desce, aqui a gente chega em dois controles, um tá aqui. Este console controla a fechadura da porta. Precisamos de uma senha pra passar. Então vamos atrás da senha, né? Então, aqui a gente vai andar por umas vigas, ó. O fundo ali, ó. Tem um rato aqui, vamos ver o que o rato fala agora. Parece ser uma estátua decorativa. Uma nota está anexada a ela. Cuidado! Qualquer um que se aproximar do estoque de comida, estará sujeito a ataque. Beleza! Mas a gente não tem muita escolha, né? Bora seguir aqui pro estoque de comida. E aqui já vai ter outra boss fight. Toma! Iniciando sequência de comando... Bodão, o que é isso? Marley! Vamos esmagar essa coisa! Tá certo que tá todo mundo ferrado ali no chão. E chegam os pods. Aqui tem que tomar muito cuidado com esses pods. Tá, tá ok por enquanto. A gente tem que só acabar com esses caras. Nossa! Estão batendo rápido e forte. Um já foi. Não ataca aí o corpo principal do robô. Não adianta. Nossa! Olha as coisas que eles estão fazendo comigo. Morre! Vai, vai! Eu vou fazer uma manobra de... Manobras defensivas aqui. Manobras defensivas aqui. Boa! Recuperando vida aí. Beleza! Já era. Agora vai com tudo pra cima do bichão. Turbilhão de fogo. Que por enquanto é a melhor técnica que a gente tem de ataque. É essa dual tech. Puta! Ele não toma dano de fogo. Esqueci, velho. Agora ele vai fazer a contagem regressiva. Pra ressuscitar os pods. Que são aqueles bichinhos que ficam ali nas laterais que a gente matou. Ele já tá no 3. O desgramento. Beleza. O slash tira a vida. Só fogo que não dá dano. Tem que tomar cuidado agora. Que ele vai ressuscitar os bichos. Se eu ataco ele agora. Eu acabo tomando um ataque de graça. E ele dá dual tech. Que isso é uma coisa que eu vejo que ninguém muito fala, né? Tem dual tech. Hum! Bateu no corpo. Puta! Olha lá, ó. Você tomou um amplificar. E dói esse amplificar, hein? Ainda bem que foi só um. Nenhum problema. O Crono tá fazendo aí de tudo pra dar uma força pra nós. Já era! Agora é só meter pau aí no robozão. Não vou usar dual tech. Pra recuperar a vida. Só a Marley tá ferida. Então vamos recarregar ela. Recuperar a vidinha dela. Boa, Marley! Agora vocês entendem porque eu não gosto de jogar com o módulo de ativo. Porque ativo a contagem vai assim, ó. Cinco, quatro, três... Pô, mano. Sacanagem. Isso é muito rápido. Um. Eu acho que eu consigo mais dois ataques. Boa, Alec! Agora espera. Ressuscitando módulos. Boa, Marley! Vamos bater agora no da esquerda. Tipo assim, no Iacra não fazia muita diferença eu jogar certo ou não. Aqui faz. Porque a vida vai assim... Tomar 40 de dano na atual conjuntura do campeonato, assim, de graça, dói, velho. Morreu. Agora pau. Pau na máquina. Literalmente. Boa, Crono! Pani! Uhul! Passamos! Foi fácil. Foi fácil. Mas se você não sabe disso, é provável que você se ferre nessa luta. Essa eu acho que é a primeira luta que vale a pena tomar cuidado com algumas coisas. 300 XP, 5 PT, 1000 G, Bodão subiu de level e bora! Chegamos no depósito de comida, hein? Eca! Algo cheira mal. Não fui eu. Tá? Não fui eu, viu, Marley? Não fui eu. A Luca vai lá dar uma vistoria aí no conteúdo da carga. Tudo está podre. A refrigeração deve ter falhado. Puta, que droga, mano. Bodão, olha ali. Tem um cara ali, não está falando nada. Ele não está respirando. Deve ter falecido aqui. Tem algo em sua mão. O que será que é? Parece uma espécie de semente. Uma semente? Isso pode crescer num lugar como este? Vamos ver. Super éter. Teve super éter. Vamos ver agora. Um bilhete está escrito num pequeno pedaço sujo de papel. Aquele rato é mais do que apenas uma estátua. Ele sabe o segredo desta cúpula. Capture-o. Então, bora atrás do rato. Agora sim. Lá, deve ser ele. Você vê que ele mudou de posição, né? Mas era uma estátua. Shhh. Ele pode fugir. Persiga-o e aperte A para capturá-lo. Aqui não tem muito o que fazer. Você só não pode ficar dando bump. Ó, foi fácil. Shhh. Entendi. Desista. Irei contar tudo para vocês. Aperte A, Y, B para ativar o botão quando vocês ouvirem o barulho. E lá vão ele. Tá, beleza. Vai, rato. Vai, rato. Vai, 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 vai. Anda mais rápido. Então, eu tenho que apertar X, Y e B. Agora, que botões são esses aqui no teclado? Boa pergunta. Vamos ver se eu descubro. Abrir o menu. Beleza. Então, esses dois e C. Beleza. É, C volta. Isso. Tá. Ah, legal. Eu consegui desconfigurar meu jogo. Parabéns, bodão. Parabéns. Você é um super player. Agora sim. Beleza. Depois de reconfigurado o controle, não é verdade? Puts. Pera aí. Ué. Era um de cada vez. Legal. Tá, tem umas batalhas aqui. Eu não gostaria de fazê-las, mas vou fazê-las. Se o rato parar ali, vai ser bom, hein? Aqui é interessante porque, assim, toda vez que o rato, alguém se movimenta, o robô ataca. Ele vai atacar o crono agora, mas eu não dei essa chance pra ele. Oi. Marley aprendeu provocação. Maravilha. Provocação dela. Não uso, mas a animação é legalzinha. Ela bate no bumbum pra provocar os outros. É muito bonitinho. Aqui tem outros bichos. Vamos só apertar botão aqui, porque eles não representam muita coisa, mas... Não custa lutar contra eles rapidinho, rapidamente aqui. O Marley deu uma coronhada ali nele. Maravilha. Errou! Certo. Ganhei algumas fitas ali. Vamos lutar mais um pouquinho aqui. O crono, se ele estivesse ali embaixo, seria muito bom pra mim, mas não. Ele preferiu ficar ali mesmo. Na frente do bicho, dando sopa. Mas vai ser bem rápido isso aqui. Sem maiores. Já era. A gente ganhou a panaceia, tá vendo? O bonde desse remake aqui, né? Da Steam é que ganha uns itens até que legaizinhos. Esses caras eu não vou enfrentar, porque eles são chatos, esses robôzinhos aqui. Eles não são fáceis de encarar. Isso aqui, às vezes, parece mais um labirinto do que qualquer outra coisa. Por sorte, eu já sei onde tá e viu que tem uma outra porta daquelas misteriosas lá, né? Esse deve ser o supercomputador. Lá vai a Luca. Ótimo, ainda está operacional. Se executarmos uma pesquisa em distorções temporais, talvez possamos achar o nosso portal. Beleza. E olha lá. Consegui! Boa! A leste daqui. Pô, a Luca é fogo, hein, cara? Porque, ó, mexeu num computador que tem, tipo, pelo menos mil anos de tecnologia na frente dela. Não é pra qualquer um não, hein, mano? E, ó, achou. Lá. Cúpula Proto. Deixe tudo com a Luca. Quem imaginaria que esta máquina poderia nos dizer algo desse tipo? Não sei se ela tá falando do computador da Luca, né? E o que esse botão faz? Não, Marley. Não faz isso, velho. Sempre dá merda. 1999 depois de Cristo. Registro visual do dia de Lavos. É, cara. É aqui que a gente descobre qual a nossa real motivação nesse jogo. Ó lá. Você vê que, tipo, tá tudo bonitinho. Tem as ruas, tem os domos, tudo funcionando. E aí, ó. E aí, tá o bichão aí, ó. Ó o bicho vir, moleque. Ó, ó, ó. E tome. Destruiu, foi, é tudo. Já era. Tá certo que caem os negócios ali e parece que não acontece nada. Mas acontece sim. Aquelas crateras que a gente vê, tudo, é por causa desse ataque. O que foi isso? O que foi isso? Lavos. Foi isso que destruiu o mundo? Então, este é realmente nosso futuro? Não! Não pode ser! Eu não acredito nisso! Isso... Isso não pode ser como o mundo termina. Lucas só solta um... Bodão? Ei! É isso! Nós podemos mudar! Podemos mudar a história, assim como o Bodão fez quando ele me salvou. Nós temos que fazer! Certo, Luca! Certo, Bodão! A Luca dá uma olhada ali, né? É! Acho! E infelizmente, nós temos portais... Aliás, vamos de novo. E felizmente, nós temos portais que nos deixarão andar pelo tempo. O que você me diz, Bostão? Claro! E a música já muda, assim, pra música tema, cara. Já me dá vontade de chorar, cara. Esse jogo é muito bom, cara. Ele mexe com as emoções, mano. Certo! Está decidido! Bodão, Luca, vamos fazer... Uma coisa de cada vez. Vamos voltar ao nosso tempo e ver se podemos encontrar quaisquer informações sobre Lavos. Próxima parada, Cúpula Proto! É isso aí, mano. E bora! Cara, sem brincadeira, ó. Estou com o olho marejado de ouvir essa música, mano. É muito bonito. É bonito demais, cara. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o cara que fez a trilha sonora desse jogo, porque o mano merece. A galera pensa muito que o produtor de som, o compositor, seria o mesmo de Final Fantasy, mas na verdade ele ajudou com exatas 10 trilhas de música pra esse jogo. O cara por trás dessa magnífica obra de arte, que é as músicas desse jogo, é outro, mano. E aí, ó, vamos lá. Se te bater mais de 100 views aqui, eu faço especial contando sobre o cara que fez a produção de som desse jogo, a composição de som. E aí eles voltaram, cara. Tô, sério, mano. Tô chorando, cara. É muito bonito isso. Vocês. Vocês estão de volta? E aí todo mundo chega ali e fala, ih, mano, os caras conseguiram. E o que descobriram? Este é nosso futuro. Hã? Quem se importa? Onde tá a comida? Isso foi a única coisa que restou. Uma semente. Vocês não sabem por quanto tempo este enertron irá aguentar. Esta semente pode ser sua última esperança. De qualquer jeito, apenas fiquem vivos. Não desistam. Não iremos também. Hã? Ó, tá vendo, ó. O negócio tava pauleira e agora volta uma música triste assim. Vocês são um grupo estranho. Diferente de nós. De alguma forma. Você quer dizer porque não perdemos nossa esperança? Esperança? Essa é uma palavra que não escuto há muito tempo. Dá uma sensação de conforto. Não sei que tipo de semente é esta. Mas irei dar o meu melhor para fazê-la crescer. O que é isso? Pode ser o que precisávamos. Vocês estão indo para a cúpula Protos. Estão? Precisarão passar pela área 32. Levem isso com vocês. Obteve chave da moto. Agora sim. É uma chave para a moto a jato. Estacionada nas ruínas da área 32. E eu costumava dirigir quando era jovem. Espero que ainda esteja funcionando. Eles têm mais robôs poderosos naquela cúpula. E comandam o lugar. Se cuidem. E... Não percam as esperanças. Cara... Pensa no contexto da coisa, mano. Por um minuto. Desliga que é um jogo de videogame, cara. É... Muito... A história é muito... Boa, velho. Apesar de ter alguns furos, né? PV e PM recuperado, mas continuamos com fome. Tudo bem. Vamos nessa. Substituir dados. Sim, vamos nessa. E segue o bonde. Desce aqui. Passa por ali. Isso aqui é um labirinto. Agora que a gente conseguiu pegar a chave da moto. Essa parte aqui, nós estamos quase no final do futuro. Nós precisamos agora seguir para a área 32. E ligar a moto que está lá. E não tem nada de moto, né? Mas tudo bem. Aqui tem um baúzinho. Super poção. Maravilha. Mais uma. Aqui, ó. A gente liga. E vem os robôzinhos. Mas dessa vez... Porque teria como a gente vir aqui e tentar ir para longe. Mas esses robôs não deixariam. Aí aparece um dos personagens mais legais desse jogo. Mais carismáticos que tem, mano. Esperem aí. Esperem aí. Mano. Mano. O nome do cara é Mano. Que isso. No original é Johnny. O nome do cara é Johnny. Valeu pela introdução, galera. Johnny. Vocês, pobres coitados. Podem me chamar de Johnny. Sou o líder desta gangue. É uma gangue, cara. O cara é um... Malfeitor. Malfeitor. Um bandidão. Agora escuta. A estrada arruinada logo ali em frente é o único caminho existente. Querem alcançar o outro lado? Então vocês vão ter que correr. Numa corrida contra mim? É claro. Vou deixar vocês usarem aquela moto a jato. Porque eu sou um cara genteu boa. Fiquem suça aí. Não se atrevo a correr feito galinhas. Beleza? Então, lesmas. Vocês sabem como se dirige essa belezoca aí? Com certeza. Aqui não é exatamente uma corrida. Apesar de parecer uma corrida. Porque o Johnny e eu, a gente vai ficar meio que alternando quem tá na posição. Tá vendo? Ora o jogo me joga pra frente. Ora é o Johnny que vai pra frente. A ideia é simplesmente chegar no final e usar o turbo na hora certa. Que é o C. Beleza. Ali aparece B pra vocês, mas no meu teclado é o C. Então eu só preciso ficar na frente no momento certo. Ou usar o turbo no momento certo. Era pra parecer uma corrida, mas não é bem uma corrida. Aê! Olha essa pixel art dessas ruínas lá atrás, cara. Olha a tela girando. Isso aqui era o chip... Se eu não tô enganado, posso falar uma besteira. Era o chip especial do Super Nintendo, cara. Isso foi lançado em 1995, galera. Cara, é bom demais, mano. Já vê o Johnny todo derrotado. Você me venceu? Como assim? Bem, você pode vir me desafiar de novo quando quiser. Iremos pilotar o vento, baby. O Johnny é muito legal, cara. Apesar dele falar que ele é líder de uma gangue, né? Bom, a gente conseguiu atravessar a área 32. Eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês antes da gente terminar esse episódio. A gente chega aqui, tem uma esteira voltando. O Crono fala, não, não consigo ir pra frente ali, tá vendo? E aqui tem um raio que não deixa a gente passar. Eu tento mexer no computador. E nada. Cai aí um bichão aí pra nós lutar. Esses bichos aí, em especial, eles não tomam dano normal de ataque. É só de técnica especial, mas foi. Então não dá pra gente passar por aqui. Então não é por aqui que a gente tem que vir. Né? Afinal de contas... A gente tinha que vir para a cúpula Proto. Lembra? Que o computador mostrou pra gente. Aqui tem mais umas batalhas. A gente espera um pouquinho pra usar o turbilhão de fogo e ferrar com a vida desses robôs todinhos de uma única vez, num único golpe. Apesar que não deu certo, não deu bom. Já era. Faltou um pouquinho de ataque ali, a mais. Mas esses robôs, geralmente, eles não tomam tanto dano pra fogo. Geralmente é mais luz, né? Ou raio. Ou eletricidade. Que é a especialidade do Crono, por exemplo. Turbilhão de fogo. Não dá pra pegar os quatro, obviamente. Ó lá. Aí agora a gente pode ir matando um por um. Ó, vento cortante. Que é uma técnica de luz, ó. Eu vi mais 20 de dano, além do que eu já tinha dado, né? Então, 80 mais 20. 100. Já era. 72. Muito bom, muito bom. E aí a gente encontra esse carinha aqui, ó. Que é o robô. Que coisa é essa? Está em péssima forma. Mas parece com um robô humanoide. Incrível. A Luca vai dar uma zoiada nele aqui. Opa. Hum. Acho que posso consertá-lo. Ô, Luca. Que? Consertar? Isso? E se ele nos atacar como os outros fizeram? Eu farei com que ele não faça isso. Robôs não atacam por vontade própria. E eles só fazem isso porque os homens os tornaram desse jeito. Aí, ó. Lição de moral aí da Luca, hein? Coração mau aqui é nosso, né? Das máquinas, não. Não. Você realmente se importa com eles, não é? Melhor voltar ao trabalho. Ela nem fala nada. Olha lá. Desmontou a cabeça do robô. Já está metendo a chave de fenda ali, ó. Fazendo uns ajustes, a porta não se mexe, diz a Marley. Complicado. Tudo certo. Isso deve resolver. Vou dá-lo um pouco de suco. No caso aí pode ser óleo, tá ligado? Vamos jogar um óleozinho nas engrenagens do cara. Dá umas estaladas. Uh. Aliás, a música do robô é uma das melhores, mais a Dia das Alegres, eu acho. Felizes, assim. Essa música é top, mano. Hum. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhorita. Qual é a sua ordem? Não sou sua senhorita. Sou Marley. Este é Bodão. E aquela é Luca. A que te consertou. Entendido. Madame Luca restaurou meus circuitos. Apenas Luca. Já está de bom tamanho. Esse tipo de comunicação pode ser entendido como uma ofensa. Sou incapaz de falar linguagens ofensivas. A Marley achando que o robô ia matar eles e o cara não consegue ser rude. Osso, cara. Tô muito feliz gravando essa série, cara. Tô chorando que nem criança aqui, velho. Bem, alguns de nós não gostamos quando as pessoas são formais o tempo todo. Não acha, Marley? Entendido, Luca. Tá bom. Qual é o seu nome? Nome. Talvez esteja se referindo ao meu número de série. É R66Y. R66Y? R66Y? Legal. Legal. O que você tá pensando? Isso aí não vai dar certo. Vamos, Bodão. Vamos escolher um nome melhor para ele. Cara, como o nome do robô é robô no jogo... Que, na verdade, não é. Lá na frente nós vamos descobrir que ele tem um nome. Tá? Vamos descobrir a história dele. Mas sem spoilers, tá? Por enquanto. Mas ele sofre do mesmo problema do frog. O nome dele é Gleam. Pra que o frog usa frog, tá ligado? Pra mim não faz caramba de um sentido. Então aqui eu vou colocar o nome de um camarada nosso. Na verdade é um aplido. De um cara muito legal. De um cara muito firmeza. Tá? Os entendedores entenderão. Mas acho que só um ou dois aqui do canal vão pegar essa referência. O nome dele vai ser Camarão. Vou usar... Não dá. Não dá pra pôr Camarão, mano. Então vamos pôr Osmar. Osmar Cave. Aí, ó. Se o de Osmar ver esse vídeo, um abraço aí pra você, Osmar. Rafael aí dos Hadouken não sabe muito bem quem é. Vamos lá. Ela é de Osmar. O nome dele vai ser Osmar. Osmar. O nome tá certo, Osmar. Isso mesmo. Osmar. Sim, Osmar é perfeito. Seu novo nome é Osmar, certo? Meu nome é... Osmar. Armazenamento de dados concluído. Ei, Osmar. Algo que eu esperava que você pudesse... Aí ele dá uma zoiada pros lados, assim. Oxi. O que aconteceu aqui, hein? Esta cúpula continha vários humanos e outros como eu. Ah, Deus. Isso é difícil de dizer, mas acho que algo terrível aconteceu enquanto você estava desligado. Eu... Não acho que mais alguém esteja aqui. Hum... Eu... Entendo. E vocês? Viemos através de um portal. Um... Teletransporte do ano 1000. Descobrimos que havia um portal aqui quando fomos para a cúpula Ares. E nós te chamamos, te achamos. E nós te achamos quando estávamos à procura dele. Mas a porta para a câmara interna está selada. Então parece que estamos sem sorte. E ele vai lá dar umas bicudas no negócio. A energia da cúpula foi desligada completamente. A fábrica ao norte contém um gerador de energia de emergência para esta cúpula. Eu posso desviar a segurança para ativá-la. Desejariam ir... Você faria isso por nós? Legal que ele dá um... Como se ele fosse o Tarzan, mas ele é um robô, cara. Oh, my... Vocês me consertaram. Agora é minha vez de ajudar. Todavia, o gerador produzirá energia por um curto período de tempo. Alguém deve ficar aqui para abrir a porta assim que a energia do domo for restaurada. Marley e eu podemos ficar. Quem ficará aqui? Eu? Ó, aqui é um ponto-chave para esse jogo. Porque é o seguinte. Se você tem a estratégia com a Marley, deixa a Luca. Se você tiver as melhores estratégias de combate com a Luca, deixa a Marley. Pega o seu melhor time com quem você sabe jogar melhor e deixa a outra personagem aí. Por quê? Porque lá na frente vocês vão saber por quê. Eu, originalmente, deixei a Luca. Mas quem vai ficar hoje vai ser a Marley. Ok. Tome cuidado, bodão. No jogo original, eu não sei se dava para trocar. Deixa eu ver. Finalmente. Você não imagina o quanto é chato ficar aqui. Posso ficar no lugar da Luca? Não. Vai ficar aí. Tá. Vou ficar esperando. Dá para trocar. Eu não lembro se na versão de Super Nintendo dava. Mas o fato de dar para trocar aqui é muito bom. Porque aí se você não conseguir, você consegue retornar aqui e trocar de time. Mas a Luca vai ser bom para mim por conta das habilidades de ataque que ela tem junto com o Crona. Então, a gente vai terminando aqui o nosso episódio. Chegamos aí no penúltimo episódio do futuro. Dessa parte do futuro. Tá. No próximo, a gente vai ser o último. Onde a gente vai invadir a fábrica. Ligar o gerador de energia. E voltar aqui para voltar para o ano 1000. Então, fiquem ligados que essa série ainda tem muito vídeo pela frente. Tá certo? Se você ainda não se inscrito, deixa essa inscrição. Para ficar por dentro de todas as coisas, é só botar lá o sininho. E se gostou desse vídeo, por favor, galera, vem e deixa aquele joinha maroto que ajuda demais. Se esse vídeo em específico bater mais de 100 views, nos três primeiros dias, eu faço um vídeo contando a história do produtor aí, o compositor de som, do compositor das músicas desse jogo que o pessoal acha que foi o cara do Final Fantasy. Mas ele só deu uma forcinha ali com 10 faixas. Na verdade, tem um cara por trás que ele era um maluco completamente desconhecido no mundo. Principalmente dentro da Square. Eu descobri isso faz pouco tempo vendo uns vídeos aí de fãs que fazem conteúdo aqui no YouTube. Sobre Chrono Trigger. Então, tem muita coisa legal ainda para vir, galera. O meu nome é Bodão. Fiquem ligados aí. E até a próxima. E até a próxima.